Vamos de volta com a sua companhia no Cidade Alerta, eu, você e a Susan Rodrigues, direto na nossa redação integrada, ela vem para atualizar as informações do que aconteceu no aeroporto de navegantes. Ô Susan, se eu disser que o avião ficou no chão e o chão foi parar no teto do avião, é exagero o meu ou não? A informação ao vivo é contigo, boa noite. Olha, Zaroto, de uma forma mais simplificada foi isso que aconteceu, viu? Um pedaço da pista, do asfalto da pista, acabou voando com o impacto da turbina de um avião. Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. Por conta disso, o aeroporto foi fechado por volta das seis horas. Alguns voos, claro, precisaram ser realocados tanto para o aeroporto internacional de Joinville, no norte do estado, como para o aeroporto internacional de Florianópolis, aqui na capital. Passageiros conseguiram, inclusive, registrar o momento exato do incidente, como a gente acompanha aí nas imagens. Nove decolagens foram canceladas, uma sofreu atraso, também oito pousos também foram cancelados e um sofreu atraso. Nós conversamos com a empresa responsável pela administração, que já havia emitido uma nota na manhã de hoje, informando que uma área de 60 metros precisou ser isolada, inclusive o material foi levado para análise, mas, de acordo com uma análise da equipe técnica de engenharia, confirmaram que a outra parte da extensão da pista estava em condições garantindo, então, a retomada das operações por volta das 11 horas da manhã. Durante a tarde, nós atualizamos essa situação, eles informaram que a malha aérea está sendo ajustada, a previsão de término dos trabalhos é a noite de hoje, o fim da noite de hoje, e que isso mostra que a normalidade deve voltar nas próximas horas. Mas eles garantiram, viu, que as decolagens e os pousos já estão normalizados, Anoto. Certo, certo. Eu estava até aqui, com a nossa produção no Ponto Eletrônico, levantando a informação para ter exata, julho, de quando nós tivemos um incidente aqui em Florianópolis, também no aeroporto internacional, em Cílio Luz, foi dia 13 de julho, que não foi confirmado até agora, pelo menos não nos veio a informação, se foi um pneu do trem de pouso do avião que estourou e depois comprometeu a pista, ou se há algo semelhante que nós estamos vendo agora em navegantes, o que aconteceu aqui na capital, porque vocês lembram que também teve um problema na pista ali no asfalto, né? Então, agora, chama a atenção para esse alerta, né? Porque como estava a condição daquele piso para simplesmente levantar, como nós vimos naquela imagem, e ser projetado para a asa do avião? Muito bem, então, agora, com algumas companhias retornando só amanhã, e aquele deslocamento todo, né, Suzanei? Pega, coloca na van, coloca no ônibus, leva para Florianópolis, leva para Joinville, leva para Curitiba, e esse trabalho danado, ainda mais uma véspera de feriado. Susan, daqui a pouco você volta, né, querida? Muitos transtornos, né, Zanolto? Inclusive, a gente teve essa experiência aqui na capital, agora em navegantes, muitos relatos durante a programação, a gente acompanhou as pessoas que estavam embarcando, tinham compromissos que precisaram ser cancelados. E, claro, agora a gente segue acompanhando a situação. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações aqui no Cidade Alerta. Obrigado, Susan.